Cefas, indústria de portas e portões automáticos de enrolar, a primeira indústria deste segmento em Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. Atende empresas, fábricas, residências urbanas e rurais em todo o estado. Fabrica, pinta, transporta e instala com mão de obra própria. Fornecemos para outras empresas fazerem a instalação e também kits para serralheiros. Você pode ser nosso parceiro, entre em contato conosco, 5599170, 0170. Posto Chama, o tradicional ponto de parada do viajante. No quilômetro 78 da RST 287, em Venâncio Aires. Restaurante, conveniência. Atendimento acolhedor e especializado. Qualidade e segurança. Amigo velho, sou eu mesmo e me apresento. Que você já conhece. É no Posto Chama. A G.R.A. Máquinas realizou mais uma entrega histórica de máquinas XCMG ao governo do Rio Grande do Sul. Foram mais de 135 máquinas que estarão contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. No campo ou na cidade, a XCMG estará sempre contigo. Ligue agora mesmo para a G.R.A. Máquinas, representante oficial da XCMG no Rio Grande do Sul e fale com um de nossos especialistas. Pensou máquinas? Pensou XCMG. O avanço e desenvolvimento da pecuária no estado do Rio Grande do Sul, aliada à necessidade de ter uma carne inspecionada, foram os principais motivos que levaram nós do frigorífico Boigaúcho a investir no mercado frigorífico da região. Atendendo as necessidades dos clientes, investindo na capacitação das equipes em novas tecnologias, respeitando o meio ambiente e aprimorando técnicas para a produção e comercialização de carne bovina, miúdos e subprodutos. Bem mais que uma faca para o seu churrasco, a Iguaria Campeira é uma verdadeira joia cortante. Uma faca artesanal com todos os processos da cutelaria aplicados. Feita artesanalmente aqui no sul do Brasil, garantimos a qualidade e a satisfação em primeiro lugar. Atuamos há mais de seis anos forjando aço em joias cortantes. Buscamos o alto padrão de qualidade em todos os detalhes. Estamos situados na cidade de dois irmãos, que te aguarda para conhecer o nosso atendimento personalizado. São mais de 10 mil facas produzidas e vendidas todos os meses, com atendimento e envio para todo o Brasil. Se você quer levar o seu churrasco para o próximo nível, sua primeira de muitas tem que ser uma verdadeira joia cortante da Iguaria Campeira. A erva mate gaúcha da Serra é cultivada e extraída dos ervais nativos do alto do Vale do Taquari, com folhas escolhidas a dedo para o seu chimarrão. E é por isso que a erva mate gaúcha da Serra é puro sabor. E é por isso que a erva mate, a gente vai levar o seu churrasco para o seu churrasco. E é por isso que a erva mate, a gente vai levar o seu churrasco. Tip Top Biscoitos, fazendo a sua história mais gostosa. MD, atacado e distribuidor. Na BR-470, em Rio do Sul, próximo à Polícia Rodoviária Federal. Mais de 15 mil produtos à disposição de lojistas de todo o Brasil. Produtos para Páscoa, para o inverno, brinquedos, utilidades domésticas, cama, mesa e banho. E tudo o que você precisa para deixar o seu comércio ainda mais fortalecido. Com produtos de qualidade e um excelente atendimento. MD, atacado e distribuidor. Acesse o site mdatacado.com.br Embrepole, uma empresa que desde 2010 proporciona sonhos e oferece novas oportunidades de negócio. Possui toda a linha de kits turbo e intercooler para tratores, caminhonetes e caminhões. Contendo uma linha especial de kits upgrade para repotenciamento de veículos como D20, F1000, F250 e Toyota Bandeirante. É referência nacional em kits turbo para a linha diesel, com mais de 20 mil kits vendidos. Localizada em Curitiba, no Paraná, com filial em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Enviamos para todo o Brasil. E siga nossas redes sociais no Instagram, arroba Embrepole, no Youtube, Embrepole Turbos e o nosso site www.embrepole.com.br Brasa. Atua há oito anos no mercado voltado para soluções de churrasqueiras e fogões em aço inox. Atendimento de clientes residenciais e industriais com total excelência e atuação em todo o Brasil. Oferecendo inovação, segurança e produtos de qualidade com padrão internacional. Produtos Brasa. Qualidade que você conhece e confia. Este conteúdo é uma produção independente com realização da Aquila Miraculous Filmes. A realização deste conteúdo audiovisual se dá pela confiança e credibilidade que empresas dos mais variados setores, pioneiras no quesito business entertainment, que acreditam e investem na cultura, no fomento de negócios e no desenvolvimento do nosso país. Prestigie as marcas patrocinadoras a seguir. Parceiras de João Luiz Correia, neste documentário de 25 anos de carreira. Produção executiva de João Luiz Correia, Cláudia H.J. E Kelly Omey. Direção e finalização, J. Apenas. Então daí dos anos do 99 para o 2000, e aquela época era uma época muito boa dos bailes, né? A juventude, o peso nos bailes. E daí a gente com uma estrutura muito boa que montamos. E aí o Clube Farrapos era o point em Porto Alegre e eu tocava ali também. Eu me lembro que a gente fazia os trabalhos e daí eu gravei esse disco aqui, De Rodei em Rodeio, já em 2000. E daí eu acabei começando a gravar todo ano um disco. E teve anos de dois discos. Porque esse aqui daí é o De Rodeio em Rodeio, que tem De Rodeio em Rodeio, taxeando a chaleira, procurando o Cambicho. Que é nesse CD. É um CD que tem uma rapaziada que toca comigo, que uns ainda dá Vozes do Vento. E daí eu já aumentei a turma. A gente tem uma ideia aqui, dois, quatro, seis, nós éramos oito já. E já em seguida, em 2001, daí eu já continuei com meus camperismos. Esse aqui, o grupo cantava comigo. E eu procurei, uma parte muito importante da minha vida, eu procurei dar espaço para os músicos que tocavam comigo. Para não ficarem só me acompanhando. Então por isso que daí eu sempre, de vez em quando, gravo um disco do grupo. Eu junto e cantando junto com eles. Mas daí eu continuei com meus camperismos 3. Aí já gravei. Esse aqui eu gravei lá no Oscar. Já pela USA. Esse aqui já é tudo pela USA. A USA me contratou. O primeiro disco que eu já gravei na USA foi esses dois que praticamente saíram junto, com o grupo. Saiu esse e esse. Os dois já emendados. Um com o grupo e o comigo. E aí já a coisa começou a pegar preço. Daí no trabalho, começamos a fazer o trabalho de sair para fora, tocar e os discos tocando. E aí o cara sempre esperando. Ah, vai sair o outro disco. E daí eu já gravei esse DVD daí, já em primeiro DVD. Isso aqui era muito difícil. Não tinha equipes para fazer. Não tinha um padrão. Na época a USA tinha feito um vídeo. Lá na Vacaria, na época, eu acho que um vídeo. Não sei se era o El Saldanha, o Osgarodeoro, não sei, uma coisa assim. Fizeram um vídeo lá. Tipo um videoclipe. Não dava nem para chamar DVD porque não tinha. Então daí esse aqui em 2002, foi a época que saiu o DVD. Eu digo, eu quero fazer um DVD num baile. Como eu sou. Como eu toco. No Clube Farapos. Marcamos. E aí era muito caro para fazer um DVD. E a choradeira do Alex, meu Deus. Aí arrumou a equipe. E aí surgiu um cara chamado André. Que produziu esse DVD. E as minhas ideias, minhas loucuras. Porque eu sempre fui. As ideias dentro do DVD. Eu achei que o DVD não podia ser também só as músicas. Tinha que ter alguns extras. Assim, umas coisas assim. Um algo junto. Então aqui tem uma parte de viagem. Tem um... Lá em Cocal do Sul. Tem uma partezinha que a gente fez num rodeio. Então eu fui buscando. Implementei junto com as músicas. Um... Uns extras. Junto. Porque eu digo, tem que ter alguma coisa para interter. A mais. Isso é muito legal. Isso aqui. É o... É... Ali... Camperismo no Fandango. Que é nós tocando o baile. É o primeiro DVD. E depois, já em seguida. Eu já lancei esse CD com o grupo também. Na verdade, eu lancei esse aqui primeiro. O... O... Camperismo 4. Que esse aqui eu gravei o Camperismo 4 em 2003. Que já praticamente saiu junto com o DVD. Que daí até tem umas músicas que a gente fez ao vivo. Aqui. Gravou aqui também. Em forma do DVD. Mas esse aqui é um CD duplo. Ele é ao vivo. Um triste uma. Porque daí eu estourei. Lá na região de Santa Catarina. Na região sul aqui. E nascia... Saia ali. Uma casa chamada Casa do Baile. Um ponte. E... E o Clube Farrapos era muito disputado. O Tia Barbaridade e o Tia Garoto era muito forte aqui. E o Clube Farrapos... Nas datas... Nas datas boas. Datas boas que digo de pagamento e vale. Por exemplo, ficava... E feriados ficava sempre por Tia Barbaridade e o Tia Garoto. Tia Barbaridade e o Tia Garoto. E sobrava as carnes de pescoço pra mim e os outros conjuntos. E um dia eu cheguei com o pessoal lá do Farrapos. Na época. A gente quer saber de uma coisa. Eu não vou tocar mais no Farrapos. Tá ficando só as carnes de pescoço pra gente. Ali. Eu vou sair fora daqui em Porto Alegre. Não vou tocar. Aqui não... Tá muito saturado. Inauguraram essa casa do baile em Criciúma. Eu parti pra lá. Nas quarta-feira era o baile aqui no Parabéns. E aí começaram a fazer as quartas também lá. E eu comecei a tocar lá. Nas quartas. Eu digo pra ti. Teve quartas-feiras lá. De eu botar lá. Na casa do baile em Criciúma. Fechar as portas. Mais de 3 mil pessoas. Numa quarta-feira. Então nós gravamos ao vivo. Uma época... Em 2013. De um enchente muito grande que deu. Lá. A cidade praticamente tava debaixo d'água. E nós lotamos a casa do baile. Gravando esse DVD ao vivo. Uma loucura. E aí eu digo... O CD ao vivo. Aí eu digo... Eu preciso fazer um CD de estúdio junto. Daí eu fiz... E eu não tava contratado na USA pra fazer CD duplo. Era pra fazer 4 CDs simples. Eu disse... Alex, eu vou te dar de presente. Eu vou fazer um disco... A parte é ao vivo. Que é o que eu combinei contigo. Mas eu vou fazer um disco de estúdio. Junto. Que foi onde eu gravei daí. E o Amaro Pérez começou a me produzir aqui no disco. Gravando pela Audio Laser daí. E aí o Amaro Pérez foi meu... E daí me presenteou umas canções também. No Rincão do Riscar Faca. Tem um monte de música desse disco. Campo de 1 4. E foi... O marco pra mim. Porque daí era moda. Lembram vocês que... Foi a época que o Grupo Tradição. O Michel Teló lá. E lançaram um disco... Regravando as músicas gaúchas aqui. Estourou aquele disco ao vivo. Era uma moda daí do disco ao vivo. E eu gravei isso aqui. Daí eu estourei... Pra o sul inteiro. Pra onde tem música gaúcha daí. Através desse disco. Eu comecei a tocar. Popularizou. O nosso... Aqui eu popularizei. Como é que se diz? Eu carimbei meu nome no meio da música e no meio do baile. Aí eu ganhei disco de ouro desse aqui. Esse CD. Que tá ali. E disco de platina. Aí pra ganhar o disco de platina faltavam as cópias pra comprar. Eu comprei. Porque eu vendia muito disco. Comprei. Pra arrematar. Pra ganhar. Pra chegar aos 250 mil cópias. Que era esse aqui. Na USA. E... Graças a Deus foi aonde a gente fez o... Começou a tocar no... Fazer shows no Brasil. Em parte do Brasil inteiro. Daí eu já, em seguida, lancei esse... A primeira foi esse aqui. Bom para vir dançar. Com a gurizada cantando comigo. Que tem surungo de candeiro. Pra rever a namorada. No rincão da maçanilha. Esse disco aqui. Bom para vir dançar. Daí... Depois... Eu acabei fazendo... O... Esse... Esse DVD aqui. Que daí veio quase junto. Esse DVD aqui. Daí já... Como aquele tinha sido já um sucesso. Eu pensei de fazer um DVD... Duplo. Que daí também foi uma... Uma inovação daí também. E o André. Me parceria da Minhas Loucuras. E eu digo. Olha. Eu quero que tu monte aí. Eu fui dizendo pra ele. Eu quero assim, assim, sabe? Eu quero fazer um itinerário de viagem. E quero gravar num teatro. Lá em Araranguá. Lá no Caveirá. Pedi pro... Proprietário lá na época. Me ceder o espaço. E aí eu fiz um só. E daí eu queria gravar... Um estilo diferente de música. Eu queria gravar músicas nativistas clássicas. E aqui eu gravei, né? Veterano. Na Baixada do Manduca. Aí... Misturei. Umas músicas do Minha com as músicas nativistas clássicas da música. E fizemos um dos... Acho que foi um dos melhores DVD que eu fiz. Porque daí o cenário ficou muito bonito. A gente fez sentado e tal. Ficou muito bacana. E daí um DVD é só música e o outro é só minha história. Começando lá em Soledade, onde eu nasci. Mostra... Mostra tudo. Que lá onde eu morei... Antes de eu sair de lá em Nova Alvorada. Mostra... É um resumo da minha vida. Nesse trabalho aqui. E daí, já em seguida, veio esse aqui, ó. Com o grupo também, o Trem Campeiro. Que é um trabalho que a gente fez. Que já saiu com disco de ouro, né? Esse aqui. Porque daí, esse DVD aqui, eu ganhei o primeiro DVD de ouro. Foi tão forte a venda. E ele já praticamente saiu com DVD de ouro. Ganhei desse aqui. E ganhei disco de ouro já na arrancada desse CD Trem Campeiro também. Que aqui tem umas músicas muito bonitas, né? Só por causa do Bugio. Florão de Loura. Toque de Galpão. Esta Saudade de Campeiro, que é do Amaro. Sumo de Trás do Seiro. Um monte de música bonita. Daí foi formado... Aqui tem Toque de Galpão. Foi formado um fã-clube. Entendeu? Lá em Florianópolis. Com Toque de Galpão. No Campeirismo 2 também, eu tive um fã-clube. Que foi o primeiro fã-clube que eu tive. Aliás, o segundo. O primeiro foi do Campeirismo. Um que foi lá em Guarapuava. André fundou lá. Foi um fã-clube. Daí o Campeirismo 2. Tem o seu Sérgio. Outros que formaram no Campeirismo 2. E aqui nasceu o Toque de Galpão. E daí já veio, em seguida, o Campeirismo 5. Que o Campeirismo 5. Esse é um trabalho que me deu... Também eu já coloquei as músicas do DVD junto. Que daí eu comecei a fazer um CD. Sempre CD duplo. Então aqui é duplo. Duplo. Esse é duplo. O 4 é duplo. O 5 é duplo. O 3 é duplo. O DVD é duplo. E daí vem o Campeirismo 6. Que daí é disco de ouro e DVD de ouro. Também. O disco de ouro desse aqui, né? O disco de ouro. É, né, Cláudio? Campeirismo 6 é disco de ouro. Cláudio me ajuda. De vez em quando. Porque é muita coisa pra minha cabeça. Daí veio já junto o DVD. Música e cultura volume 2. Que é o segmento do volume 1. Que são músicas também nativistas gravadas lá. E um... Tanto um como o outro tem músicas nos teatros e música... No show. Eu fiz lá no Petri. Em Bibaçu. É uma casa muito boa que tinha lá a parte do ao vivo. Então, se vocês não assistirem, ainda vale a pena. Esse daqui, daí o DVD... Que eu, na verdade, eu... Os DVDs eram moda. E a gente fazia o CD pra... Completar, assim. Aí, depois... Veio esse CD aqui, ó. Enchendo a alma de maneira. Que... Do grupo Campeirismo. Eu disse, ó, Grisada. Vocês vão gravar um disco. É... Esse eu banquei. Esse eu botei só eles cantarem. Façam um repertório só de vocês. Só do grupo. E grave. E aí... Foi feito aqui. Esse trabalho aqui. Tá o Juliano na capa. O Juliano Boyer. E aí tinha o Lincoln Ramos. Tocava comigo nessa... Tinha uma turma espetacular. E eu dei oportunidade pra eles fazer... É... Mostrar o talento deles pro povo também. Fazer de uma forma que... Eles ficassem também... Se sentissem... Né... Parte do... Da história. Daí... Esse aqui é o... O Campeirismo... 7. Que esse aqui é um CD também. Eu fiz... Que eu... Na verdade eu vim... Eu vim fazendo sempre com o cavalo preto. Aquele. Que eu tenho desde o primeiro CD. Esse eu... Eu tinha um compadre... Eu tenho um compadre meu. Que é o Sadito Onato. Que era... Dono desse cavalo. E a gente gravou. E veio... Veio seguindo, fazendo tudo. E botando... O... O Cavalo Crioulo. Que ele na capa. Então aqui também tá... O Cavalo Crioulo. Que já é esse eu... Ele é um... Tudo CD duplo também. Pra quem tem alma de galopão. É... Que é o 7. É... Que tem um monte de música muito boa também. Depois já veio... Mais um CD com o Grupo Campeirismo. Que daí... É... Mais agonizado fez mais um repertório. Daí tinha também... É... Tá aqui ó... A turma. Pra dar atrás aí. Legal. Tem o... O Jorginho. O Juliano. É... O João Maciel. O Linco. É... Então toda essa turma aqui que... Gravaram. E com músicas deles. Né? E também tem o Edson. Marlã e Santa Cruz, Edson. Grande parceiro. Daí... A gente tem... É... Nesses trabalhos aqui. Eu tenho... O Campeirismo 8. Campeirismo 8. Que isso aqui foi gravado... O 7 foi em 2007. Ganhei disco de ouro também do 7. Desse 7 aqui ó. Disco de ouro. Depois tem... O Campeirismo 8. Duplo também. Né? E depois... Aí... Eu tenho... Eu tenho o Campeirismo 9. O... O 9 eu tenho... Uma coisa muito interessante que é... É no 9 que tem o Galchão do Apartamento. Aqui ó. Que daí eu gravei. Eu gosto sempre de fazer umas músicas sátia. Então nesse lado tem o Galchão do Apartamento. É... E daí tem o 10. Que é CD e DVD. Que eu fiz um rodeio lá em Bacupari. Esse foi um... Esse foi uma loucura minha. Daí eu cheguei lá... O André... No meio do nada lá tem um... Tinha um... Uma cancha de rodeio lá do Passo do Pangaré lá. Eu pedi pra eles lá e não tinha nada lá. Era um matinho de eucalipto e uma mangueira velha lá. E ele... E lá é interior. E o André chegou e olhou pra mim assim... João Luiz... Sabe que eu... Acompanho os teus DVDs e falo assim... Tu tem certeza que tu quer fazer o DVD aqui? Digo não, mas por que, André? Mas quem é que vai vir aqui? Tu precisa de público. Da onde tu vai tirar público aqui? Não tenho lembro do nada aqui. Digo não, mas pode ter certeza que nós vamos fazer. E vai dar pouco. Não, vamos divulgar bem e vai dar pouco. Então aqui eu acho que tem no DVD aí. Mas deve ter o que? Umas... Tranquilamente tem umas... Umas oito, dez mil pessoas, né? Na gravação desse DVD. Do nada lá nós fizemos dia... Dezoito, dezessete de fevereiro de dois mil e dez. Uma semana depois do Rodeio Internacional da Vacaria. Eu fiz esses dez anos aqui. Ganhamos disco de ouro também. DVD de ouro desse trabalho. E depois... Aí viemos fazendo os discos, né? Viemos fazendo o Campeirismo 10, que tem a Vaneiro do Cantador. Que é um CD muito bonito. Duplo também. Aí eu tenho os 15 anos. Que esse foi um marco pra mim também. Que... Os 15 anos nós chegamos a ganhar disco de ouro, não. Não chegamos a ganhar. Acho que não ganhamos, mas a Vaneiro é muito. Isso aqui foi em Vacaria. No Rodeio Internacional de 2014. Isso aqui foi... É... Acho que pra mim... O palco da concha acústica da Vacaria nunca foi gravado um DVD lá. Nós gravamos esse DVD. Lá. Eles me liberaram. Patronagem na época. Ele montou uma... Puta estrutura. E fizemos esse DVD com 15 músicas. 15 sucessos. 15 anos. Então... Foi um trabalho assim que ficou... Marcou porque o DVD hoje... Praticamente assim, nesse formato, né? O DVD hoje... Isso aqui já não existe mais quase, né? Lembro assim que eu sempre tenho tudo isso aqui, né? Eu tenho estoque. Porque eu gosto de atender meus... As pessoas que fazem parte do meu trabalho. De ter o CD para... Para as pessoas completarem a coleção. CD, DVD. Depois eu fui convidado... Para fazer... Um trabalho muito importante que é o Relíquias do Sul. Fui convidado pelo Clóvis Brum. Lá de Brasília. Ele é de São Gabriel. Ele era muito amigo do saudoso Gaspar Machado. Um grande compositor que tem a música... Várias músicas como o saudoso José Cláudio Machado. E aos domingos, aquela música que é do Serranos, que é do Walter Moraes e a letra dele. Chasca para Dom Munhoz. Só um monte de clássicos. E aí... Eu dei ideia para o Clóvis convidar todos os artistas que faziam parte... Do... Desse trabalho. Das músicas com ele. Ele escrevia e os caras faziam as melodias. Então, está aí... Toda a turma aí, ó. Tem... É... César, Rogério Melo, Walter... É... Uma turma imensa aqui, ó. Nesse trabalho. Que são autores das melodias. Cantaram junto comigo. Fizeram esse trabalho. Gravamos. Para registrar a obra do Gaspar Machado. Com clássicos dele. E eu cantei, interpretei. Daí... Os convidados cantaram junto. Joca Martins cantou também. Depois eu fiz o Campeirismo 11. Que tem aí... É... Várias músicas... Bonito no Campeirismo 11. Mas cultuando a tradição. É uma das músicas mais fortes. Que tem desse disco aqui. Campeirismo 11. E agora chegou o 12. Que o 12... É... Faz pouco... Estamos trabalhando ele neste ano, né? É... Gravamos... Em 22. Mas... Estamos trabalhando em 23 aí. E vamos trabalhar esse ano. Esse trabalho aqui. Que tem várias músicas lindíssimas. E com potencial para... Rodarem muito. Esse aqui. É... Eu... Tem uma milonga aqui. Lá na campanha. Que eu acho que é uma milonga... Campeira. Um tema campeiro muito bonito. Noite de lua. Noite de lua. Outra milonga. Tem campeã do Vaneira. Olha, vale a pena vocês... Ouvirem... Esse trabalho. E eu deixei por último um trabalho que eu fiz. Que é num disco vinil. Então eu deixei por último aqui para ilustrar que nos 20 anos de carreira eu fiz... Eu tinha que fazer alguma coisa nos 20 anos. Estava na pandemia. Nós estávamos parados. Sem saber o que que ia acontecer da vida nossa como músico. Do nada ficamos sem emprego, sem serviço. Falei com a Disque Press. Se existia a possibilidade de fazer um... Um vinil. E aí a gente fez dos 20 anos... Um vinil. Olha só. E como se diz esse... É com dois lados. O vinil é... Tu tem que virar, né? Do lado A, do lado B. Então é o que eu posso dizer as músicas dos 20 anos que eu fiz, né? Fandango e Soledade. Tudo que fazem parte do... Dos 20 anos ali. Me vou para a Vaneira. China Atrevida. Bagualo Picasso. Procurando Cambicho. Vaneiro do Cantador. Um Bagualo Procoveador. Quando tapei o chapelão. Que é um símbolo das minhas músicas. É do Amaro Pé de Ganhei. Para quem vive de bombaixa. Xixando. Entre Gaitaço e Vaneira. E pau que dá cavalo. Este é o bolachão. Que é marca dos 20 anos de carreira. Que a gente fez com muito carinho. Para os 20 anos. E como agora em 23 estamos comemorando os 25 anos de carreira. Estamos brindando vocês com esses... Com essa série, né? Até esse dia 5 de dezembro. Que é a marca do início da nossa carreira. Já chega a chinoca, vem cá pro meu lado. Toco o mate cevado aqui no galpão. Um dedo de prosa com este peito amigo. Que serve de abrigo pra o teu coração. O mate a dois tem o sabor de mel. Até mesmo o céu se aquieta pra um amargo. Junto ao braseiro me ajeito com calma. E desenciro a alma depois dos encargos. E quando a agulha de madrinha assim vai e vem. Carrega também pra longe a canseira. Enxergo nos olhos de quem tá na esfera. Saudade sincera da minha parceira. E quando a agulha de madrinha assim vai e vem. Carrega também pra longe a canseira. Enxergo nos olhos de quem tá na esfera. Saudade sincera da minha parceira. Somente quem vive a paz aqui fora. É amigo das horas que ao cantar suspira. A vida no campo reflete a saudade. Quem canta a saudade não vive a mentira. Se perco às vezes alguns pensamentos. É a força do tempo que me fez assim. E quando a agulha de madrinha assim vai e vem. Carrega também pra longe a canseira. Enxergo nos olhos de quem tá na esfera. Enxergo nos olhos de quem tá na esfera. Saudade sincera da minha parceira. E quando a agulha de madrinha assim vai e vem. Carrega também pra longe a canseira. Enxergo nos olhos de quem tá na esfera. Saudade sincera da minha parceira. Cefas, indústria de portas e portões automáticos de enrolar. A primeira indústria deste segmento em Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. Atende empresas, fábricas, residências urbanas e rurais em todo o estado. Fabrica, pinta, transporta e instala com mão de obra própria. Fornecemos para outras empresas fazerem a instalação e também kits para serralheiros. Você pode ser nosso parceiro. Entre em contato conosco. 559-9170-0170. Posto Chama, o tradicional ponto de parada do viajante. No quilômetro 78 da RST 287 em Venâncio Aires. Restaurante. Conveniência. Atendimento acolhedor e especializado. Qualidade e segurança. Amigo velho, sou eu mesmo e me apresento. Que você já conhece. É no Posto Chama. E se vai também além do horizonte. E vejo o mundo, se tapei o chapelão. Aprendizendo que acordou... A GRA Máquinas realizou mais uma entrega histórica de máquinas XCMG ao governo do Rio Grande do Sul. Foram mais de 135 máquinas que estarão contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. No campo ou na cidade, a XCMG estará sempre contigo. Ligue agora mesmo para a GRA Máquinas, representante oficial da XCMG no Rio Grande do Sul e fale com um de nossos especialistas. Pensou máquinas? Pensou XCMG. O avanço e desenvolvimento da pecuária no estado do Rio Grande do Sul, aliada à necessidade de ter uma carne inspecionada, foram os principais motivos que levaram nós do frigorífico Boi Gaúcho a investir no mercado frigorífico da região. Atendendo as necessidades dos clientes, investindo na capacitação das equipes em novas tecnologias, respeitando o meio ambiente e aprimorando técnicas para a produção e comercialização de carne bovina, miúdos e subprodutos. Bem mais que uma faca para o seu churrasco, a iguaria campeira é uma verdadeira joia cortante. Uma faca artesanal com todos os processos da cutelaria aplicados. Feita artesanalmente aqui no sul do Brasil, garantimos a qualidade e a satisfação em primeiro lugar. Atuamos há mais de seis anos forjando aço em joias cortantes. Buscamos o alto padrão de qualidade em todos os detalhes. Estamos situados na cidade de dois irmãos, que te aguarda para conhecer o nosso atendimento personalizado. São mais de 10 mil facas produzidas e vendidas todos os meses. Com atendimento e envio para todo o Brasil. Se você quer levar o seu churrasco para o próximo nível, sua primeira de muitas tem que ser uma verdadeira joia cortante da iguaria campeira. A erva mate gaúcha da serra é cultivada e extraída dos ervais nativos do alto do Vale do Taquari, com folhas escolhidas a dedo para o seu chimarrão. E é por isso que a erva mate gaúcha da serra é puro sabor. E aí Tip Top Biscoitos Fazendo a sua história mais gostosa MD, atacado e distribuidor Na BR-470, em Rio do Sul Próximo à Polícia Rodoviária Federal Mais de 15 mil produtos à disposição de lojistas de todo o Brasil Produtos para Páscoa, para o inverno Brinquedos, utilidades domésticas Cama, mesa e banho E tudo o que você precisa para deixar o seu comércio ainda mais fortalecido Com produtos de qualidade e um excelente atendimento MD, atacado e distribuidor Acesse o site mdatacado.com.br Embrepoli, uma empresa que desde 2010 proporciona sonhos e oferece novas oportunidades de negócio Possui toda a linha de kits turbo e intercooler para tratores, caminhonetes e caminhões Contendo uma linha especial de kits upgrade para repotenciamento de veículos como D20, F1000, F250 e Toyota Bandeirante É referência nacional em kits turbo para linha diesel Com mais de 20 mil kits vendidos Localizada em Curitiba, no Paraná, com filial em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul Enviamos para todo o Brasil E siga nossas redes sociais no Instagram Arroba Embrepoli No Youtube Embrepoli Turbos E o nosso site www.embrepoli.com.br Brasa Atua 8 anos no mercado voltado para soluções de churrasqueiras e fogões em aço inox Atendimento de clientes residenciais e industriais Com total excelência e atuação em todo o Brasil Oferecendo inovação, segurança e produtos de qualidade com padrão internacional Produtos Brasa Qualidade que você conhece e confia De paciência Já que conhecia